Oi pessoal do canal, hoje a gente tá aqui ó, com esses cachorrinhos aqui ó, família da Nina Nina, vem aqui, vem aqui, vem aqui com sua família, ó a Nina, essa é a Nina vermelhada Esse, esse, esse marronzinho é o pai dela, né filho? É o pai dela, né, o marrom? É, eles são doidos por isso aqui ó, petiscozinha Esse aqui é o pai, marronzinho, essa é a mãe, branquinha e até a irmãzinho ó, branquinho com marrom E essa? E essa é a Nina, esse é a Nina, tem uma rocinha vermelha, vem aqui ó Olha aí ó, especial E aí rapaz, hein? Nina? Nina, você tá com seu pai, deixa eu pra ti, vai ter que ir pro teu pai, Zata Tem coisa mais linda É a família Nina Família Nina Pai! Pai? Pai? Pai Agora eles estão com a portadinha, agora eles estão com a portada Chama Nina Nina, vem ficar com a família Nina Nina, vem ficar com a família Não Vem Nina Desgode isso aqui Nina Toma Nina Vai ter a família Toma pai Ih rapaz Parece a cara do Incrível Hulk É, esse aqui ele tá Olha a cara deles A filha Igualzinho o pai A mãe E a irmã Tudo família Então falou família Chega aqui Pois é pessoal, curte o vídeo da família da Nina Se inscrevam no canal Ative o sininho Pessoal Oi pessoal Esse pé de acerola Carregadíssimo Cheio de acerola A gente vai pegar umas aqui Pra comer As plantinhas Olha Caiu um monte de acerola aqui Vai nascer só as mudinhas Olha Olha eles aqui Eles nem comem acerola Pois é gente Foi bonito a cidade de acerola Tem que ver Oi Você só com uma acerola? Só com uma acerola? Tchau Tchau Tchau